Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bom pessoal, hoje é outro dia, hoje é dia 23 de janeiro, tá? São 8 horas da manhã, acabei de tomar os meus remédios e agora vou me preparar para tomar o meu café da manhã. Tenho muita coisa aqui para fazer hoje, então eu já vou começar cedo, né? Cedo, tá? Já fazer tudo que tem que fazer. A geladeira, ela já descongelou, já tirei o gelinho aqui, ó. Tenho que limpar essa geladeira aqui hoje, tá? Deixa eu ligar a luz aqui, acender a luz, ó. Tenho que limpar aqui, essa geladeira, os queridos estão deitados aqui, ó. Então fica, eu tenho que limpar tudo aqui hoje, né? O que tinha aqui, tá? De carne e água, minha e do marido, eu deixei os nossos sobrinhos que moram aqui nos fundos, né? Porque vocês sabem que eles moram aqui no baixo também de aluguel. Então eu deixei ali e nós estamos só com isso aqui, não temos nada de água gelada, as margarinas foram para lá, tem um vento na rua. Então o que aconteceu? Ela me deixou com a chave aqui, ó. Ela me deixou com a chave dela hoje, para mim ali pegar o que eu quiser, né? Que nós deixamos ouvir as nossas coisinhas. E porque ela está grávida e à noite ela não dormiu muito bem. Estamos achando que ela vai ganhar hoje, que a Isadora vem hoje. Então ela saiu cedo, eles saíram cedo, né? Talvez ela já ganhe hoje, então ela me deixou então com a chave. Eu vou ali para ter que pegar umas coisinhas para o meu café da manhã. Na verdade, o que eu preciso pegar é água gelada, que eu não tenho aqui e eu não vivo sem a minha água gelada, porque eu preciso fazer uma limoura, que eu preciso tomar a minha água com limão e tem que ser gelada, né gente? Bom, então é isso que eu tenho que fazer hoje. A penteadeira ali, ó, penteadeira aqui, ó, desmontamos ontem. Ainda tem essas duas partes aqui, ó, para desmontar. Isso aqui e a outra de lá, quem não quer mostrar aquela de lá. Ó, tem uma caixa aqui em cima. Quando o marido chegar hoje, vamos tentar desmontar de novo, tá? Para já deixar tudo pronto, tudo pronto para quinta-feira. Vai ser quinta-feira, princípio, quinta-feira pela manhã. Então, eu tenho que, ó, né, mini, ajeitar aqui para fazer as coisas rapidinho e deixar do jeito que eu quero, tá? Tentar levar tudo limpinho. Então, eu vou lá, tá, pessoal? Só não vou gravar lá na casa dela. Vou ali pegar as coisinhas para poder fazer meu café e eu já volto, tá bom? Bom, gente, já fiz aqui a minha tapioca com ovo. Uma tapioquinha aqui com ovo, ela, a minha forminha é pequena, né? Então, fiz duas tapioca aqui, ó, pequena, tá? E com ovo. E a minha água com limão, que está aqui. Agora, eu vou fazer meu desjejum. E agora, eu quero que vocês me respondam. Vocês gostam de tapioca grossa ou fina? Eu gosto dela um pouco fina, só que eu não consigo deixar a massa bem aqui, ó. Mas tá bom, né? Agora, eu vou comer para adiantar as coisas aqui, gente. Então, pessoal, eu tomei meu café. Eu fiz algumas coisas e acabei não mostrando para vocês, então... Deixei vocês aí enquanto eu vou lavando essa loucinha aqui, tá? Já coloquei algumas loucinhas na rua. Coloquei também um cobertor. Ah, ela vai escrever depois. Cobertor para pegar um sol. Se eu pegar um sol, estou recebendo notícias, né? Se a sobrinha já ganhou, se vai ganhar. Mas ela já baixou, já. Acho que ela vai ganhar. Tá no hospital aqui, né? Porto Alegre. Meu sobrinho tá mandando notícias. Eu vou lavando a loucinha aqui e vou conversando aí com vocês, né, gente? Eu ia falar para vocês. Eu agora que eu fui ver que eu tô com a mesma roupa, vocês vão dizer, ah, tá com a mesma blusa do... Começando que eu tinha colocado ela errado. Virada. Agora eu vi que eu desmirei. Bom, quebrou o meu tripé. Agora eu estou sem tripé. Só estou com esse aqui que eu e o marido inventamos, né? Mas o meu é ali, que eu gosto de gravar no Instagram e no TikToks da vida lá. Quebrou. Então já vai para o lixo já. Se Deus quiser, uma hora eu compro outro. Eu estava falando. Estou lavando aqui. Vou dizer para vocês. Estou comentando com vocês. Não reparem aqui que a sacola é... A sacola fica cheia de sacola. De mercadinhos. Eu já estou ficando. Sobrinho dando notícia. Estou ficando já sem sacolinha de mercado. Já para o lixo. Bom, meus planos que eu vou falar para vocês. O que eu espero desse 2024 de mim. Da minha pessoa. O que eu espero? Eu espero que eu seja uma pessoa mais calma e mais objetiva. Né? Espero também perder uns quilinhos. Ai, está aqui. Eu espero... Não sei se vai dar para vocês ouvirem. Eu espero... Conseguir realizar os meus sonhos e o meu marido. Espero isso. Eu espero que eu consiga um novo emprego. Que eu esteja bem de saúde. Né, gente? Que seja deste jeito. Tem que parar com esse tanque. Bom, já lavei aqui, ó. A louça. E mais as divisórias aqui da... Da geladeira, né? Essas partes aqui da geladeira. O tanquinho já terminou aqui. E agora eu vou pôr as roupas no varal. Para depois poder terminar aqui, ó. Com a limpeza da geladeira. Tá bom? E o sobrinho está dando notícias. A Isa vem hoje. Ele está lá nervoso. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Eu, pessoal. Não sei o que é que deu aqui nessa parte do vídeo. Que não saiu a voz. A minha voz. Mas eu estou mostrando para vocês aí. A limpeza que eu fiz na geladeira. Está tudo limpinho. Tá? Tirei ali. Toda a sujeira. Que está na geladeira ainda. É o ovo. Né? Ó. Mostrando para vocês. Ali um pouco ainda de água. Né? E a bolacha. Está tudo limpinho. E em cima eu deixei ali as divisórias. Para pegar um vento. E já secar. Né? E os queridos ali. Nos meus pés. Aqui, ó. Limpei dos lados dela. Bem em cima. Tudo limpinho. Né? Limpei. Limpei o fogão também. Bem não mostrando para vocês. Agora eu estou limpando os ventiladores. Como eu não tenho onde pôr. Deixar. Por enquanto eu estou deixando ali em cima do fogão. Agora eu estou limpando aqui, ó. Esse outro. E... Está sujinho. Né? Acabei não mostrando para vocês. Eu... Limpando a geladeira. Olha, pessoal. Organizei as coisas aqui, ó. No quarto. E aqui, ó. Acabei de fazer um pedido. Para... Meu marido comer de pastel. Quando a Maria já está chegando. E eu fui lá receber. E fiz esse pedido. Só que veio um monte. É pastel. Como eu falei. Veio um monte. Quer dizer, um monte. Olha o que veio. Para mim parece muita coisa, ó. Eu pedi um combo, né? Com três pastéis. Mas eu não me liguei que vinha aquele que vem duplo, tá ligado? Tu pede um e vem mais um. Então, é dois pastéis de... Catupiry com brócolis. E lá no forno é dois de frango. Ó. E agora ficou um monte de pastel. O marido vai... Ó. E sem contar... Aqui, olha. Olha o tamanho do pastel. Depois eu vou ver se eu mostro para vocês como que é. Esses pastéis aqui. Ah, certo é de noite. Tomara, né? Ó. Espero que não dê merda. Depois de amanhã, né, amor? Quinta-feira. Mas espero que ele bote lá no negocinho dele. Ah, pelo que eu vi, o cesto do lixo tá com a tampa dele. O U agora é amarelo. Ele falou. Pessoal, tá tudo bem. Estamos em trabalho de parto ainda. Acabou tu agora de novo. Começando pelo dar o chão. Começando pelo dar o chão. Desperando. O que puder. O que puder, enfim. Vamos lá. Vamos chegar. Lá no alto, para 2024. Sim. Vamos chegar a ativar bem, Greg. Bonito, não é? Uhum. Quatro rodas na frente. Gostei das portas. Tá. Não é contato no ataque do lado, hein? Ah, é. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau, tchau.